Vem comigo que eu vou te mostrar para vocês que vocês conseguem fazer a aplicação de 100 hectares com os drones da DJI. Sou Felipe Agabio, engenheiro agrônomo. Sou aqui da região do Vale do Ribeira. A gente usa aqui o T20P da DJI. O que motivou foi custo mesmo, sabe? Custo e eficiência, qualidade. Se organiza lá, tamanho de vazão, tamanho de faixa, tamanho de altura. Isso daí ficou surpreendente para a gente aqui. A gente fez 100 hectares aqui para um cliente nosso. A gente conseguiu fazer toda ela em 4 horas e pouquinho de trabalho, certo? Você voando bem suave, com a cauda cair bem lentamente, bem suavezinha, pixi, está perfeito a aplicação. Então, com o drone a gente conseguiu ter o maior número de folha na hora de colher um caixa. Consequentemente, você vai ter maior produtividade, entendeu? Então, e todo mundo procura isso. E a inovação tecnológica está aí. E quem está usando está gostando. Com os drones da DJI, você consegue fazer os 100 hectares de aplicação. E aí E aí E aí